É exatamente isso que você leu no título desse vídeo. Você não pode, não consegue fazer o seu filho feliz. Mas calma que tem um lado muito bom nisso e eu vou te explicar. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero. Estou muito, 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 muito feliz, feliz, de verdade, por você estar aqui comigo. E eu estou feliz por uma razão que eu não consigo fazer com que meus filhos fiquem. Que confusão é essa? Calma que não tirei nada da minha cabeça, não. Isso é ciência. Existe uma ciência que explica a felicidade. Mas para que eu consiga te passar isso, eu vou ter que te explicar sobre 5 neurotransmissores hormônios que são responsáveis por esse sentimento que a gente tem de felicidade. E um deles que não é legal, que é o cortisol, que é responsável pelo estresse, por aquele alerta. O que acontece? O cortisol é aquele que dá o alerta quando a gente leva um susto. Ou quando a gente está jogando no videogame que não consegue passar aquela fase, sabe? Ali no celular, quando a gente está jogando. O Candy Crush não passa e não passa. Isso é o estresse, é o cortisol. E aí o que os joguinhos muito espertinhos, safadinhos fazem com a gente? Deixa a gente vencer de vez em quando. Isso libera dopamina. A dopamina, ela não é felicidade. Ela é um prazer. Ela é muito intensa, ela é muito gostosa, mas ela tem curta duração. Então dopamina não é felicidade. Dopamina também é responsável pelo vício em drogas, por exemplo. Porque você fica buscando aquela sensação maravilhosa que você teve, a primeira vez que você usou. E você abre mão de tudo para sentir bem novamente. Claro que existem outros agentes também viciantes, mas é a dopamina que dá aquela sensação que as pessoas gostam de usar drogas. Consequências? Milhares. Mas dopamina não é felicidade. Isso precisa ficar muito claro, tá bom? Só que daí a gente tem mais três agentes de felicidade. Primeiro deles, o que eu mais falo no canal, a tal da ocitocina. Também conhecida como hormônio do amor. Ela é liberada quando a gente tem relações pessoais muito satisfatórias. Ela é liberada quando a gente tem contato pele a pele. Mãe e bebê, pai e bebê. Quando estão no cuidado, quando estão junto, durante a amamentação, a gente tem uma grande liberação de ocitocina. Casais, quando se beijam por mais de seis segundos, abraços de vinte segundos que a gente dá nos amigos ou nos filhos, todos liberam ocitocina. Este é um hormônio importante para a felicidade. Porque a gente precisa estar em contato com outras pessoas também para senti-lo, não é? E depois a gente tem a endorfina e a serotonina. A serotonina, ela é, além da felicidade, ela também dá orgulho, contentamento. E a gente tem uma liberação muito positiva dela quando a gente está ao ar livre, tomando sol. Com relações sociais positivas, quando a gente se sente aceita num grupo. Ou quando a gente está conversando e as pessoas se ouvindo e trocando ideias e aquilo está gostoso. Tudo isso libera a serotonina, que é muito, muito importante para o nosso bem-estar. E junto com a serotonina, também é felicidade, é a endorfina. Que ela é muito conhecida como aquele que a gente fica esperando liberar após esporte. Mas não é só no esporte que a gente encontra a danadinha da endorfina. A gente tem muita liberação de endorfina quando a gente se empenha para alguma coisa e tem um bom resultado. Por exemplo, quando a gente se empenha no esporte e a gente percebe que a gente está melhorando. Mesmo que o time não ganhe se for um esporte em grupo. Mas você tem muita endorfina quando você percebe que você está melhor, que a sua dedicação traz resultado. Quando você estuda muito para uma prova, para um TCC e você consegue passar. Quando você se dedica muito para poder comprar alguma coisa, para você conquistar alguma coisa e você consegue. Isso é endorfina. Como eu já expliquei para você, endorfina, serotonina ou citocina, importante para o amor. Porém, o que a gente consegue oferecer para os nossos filhos, além da endocitocina, é a tal da dopamina. Você percebeu que quando eu falo da endorfina e da serotonina, eu estou falando muito de mim, das minhas relações bem estabelecidas, do sol que eu tomei, das atividades que é o ar livre que eu fiz, do esforço que eu apliquei naquilo, seja no esporte, seja num trabalho, seja em qualquer coisa que a gente tem que se esforçar para conquistar. Percebeu? Que é muito individual. Então a felicidade a gente não consegue dar para outra pessoa. A gente tem que ensinar essa pessoa a conquistar e entender que felicidade se conquista, que felicidade não se ganha. Quando a gente está com os nossos filhos dando um brinquedo, a gente está dando dopamina. Ele vai ficar eufórico. Ah, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E a gente vai dar o brinquedo e ele vai ficar super eufórico, mas no dia seguinte, caiu. Aí a gente dá uma tela. A gente está ensinando o nosso filho que se ele receber cortisol com dopamina, ele vai ficar super viciado, ele vai adorar. É isso que prende a gente nas telas. Cortisol com dopamina, que é a mistura bombástica. Tem muito neurocientista envolvido no desenvolvimento não só de aplicativos, mas de jogos e outras coisas que nos prendem a tela. A rede social é pura dopamina com cortisol. Quando a gente vê um comentário ruim, cortisol. Aí a gente vê uma imagem bonita, dá o coraçãozinho, dopamina. A gente posta uma foto, ninguém curte, cortisol. Teve lá uma curtida, um comentário daquela pessoa que você nem esperava, dopamina. Passa logo. Não é felicidade. O que a gente encontra nas telas, no mundo virtual, não é felicidade. E se você não encontra felicidade e propósito na sua vida real, na virtual, que você não vai encontrar. O que a gente faz para ensinar nossos filhos sobre felicidade? A gente vai ensiná-los a conquistar. Vai ensiná-los a pertencer, se sentir pertencido. Vai ensiná-los a terem propósitos. Pode ser uma arte, um esporte. Pode ser na escola. Se seu filho não está se dando bem com coleguinhas na escola, chama a escola para conversar. A escola é também um ambiente importantíssimo para que eles consigam liberar serotonina e endorfina, não só no esporte e na dedicação, mas também nas relações sociais. Se sentir pertencido àquele grupo, sentir que aquela sala é dele, sentir que ele faz parte de todo esse movimento. E a gente tem que fazer a mesma coisa dentro da nossa família. Como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo mais fácil para você, tá? Mas a gente pode esplanar isso para várias outras coisas. O primeiro deles é envolver nossos filhos nos afazeres domésticos. Ah, então é o trabalho infantil que vai fazer? Não. Ele entender que como ele é um membro da nossa família, uma pessoa querida, uma pessoa estimada, uma pessoa que a gente ama demais, respeita, ouve, valida os sentimentos, ele também é uma pessoa fundamental para funcionar a nossa família. Então, no caso da casa, ele pode ser responsável, por exemplo, por lavar a louça. Claro que vai depender da idade essa responsabilidade, tá? E quando ele não lava a louça, a engrenagem para de rodar. Ele é fundamental para a nossa família. O papel dele é fundamental. E isso dá a sensação de pertencer. Ou seja, eu também faço parte desse grupo e a minha falta faz falta. Como a falta da minha mãe faz falta, a falta do meu pai faz falta, a falta da minha irmã, do meu irmão, da minha avó, do meu avô, de quem seja. Então, uma das formas de pertencimento é ter responsabilidades. Parece até uma diferença, né? Que ninguém quer fazer trabalho doméstico. Olha a coisa chata. Mas a responsabilidade vai fazer com que ele entenda que ele é importante, porque sem ele as coisas não iam acontecer tão bem. A forma com que ele coloca a mesa, a forma com que ele pode, por exemplo, fazer um café da manhã para você, ao invés de colocar ali o pão, a margarina, a manteiga, a leite, o que for, ele vai lá e só vai colocar chocolate, bala. A gente não reclama. A gente não coxiona. A gente agradece, porque era o dia dele fazer o café da manhã e ele colocou tudo o que ele ama para te agradar. E se a gente fala, hum, não é nada disso que a gente come no café da manhã. Você errou. Cadê o pertencimento nesse ato dele? Então, o que a gente vai fazer? Nossa, que legal sua ideia. Já imaginou se todo café da manhã fosse assim, tão gostoso? Mas vamos colocar mais coisa, então. Vamos inventar mais coisa para o café da manhã. Ou se você está disposto naquele dia, tome um pouquinho do café da manhã dele, depois você faz ali escondidinho o seu. Faça movimentos que façam com o seu filho. Se sinta pertencido para ele liberar a endorfina, a serotonina. E dê um abraço de mais de 20 segundos para liberar também a ocitocina. E o que a gente pode fazer agora, de melhor ato para os nossos filhos? Lembra sempre que eles aprendem muito mais nos observando do que nos ouvindo. E se ele começar a observar que você luta pela sua felicidade, que a sua felicidade está em fazer uma coisa que você gosta, em encontrar amigos, em o que você gosta, você luta pelo que você quer, ele também vai aprender a lutar pela própria felicidade dele. Então não adianta você querer que ele realize os seus sonhos, também não adianta você querer que ele tenha a vida do jeito que você acha que ele deve ter. Lembrando novamente que isso tudo também depende da idade, à medida que eles vão crescendo, vão ganhando mais responsabilidades e autonomia. Quando a gente começa a ter a nossa vida vinculada somente a deles, a gente não está ensinando felicidade. A gente está ensinando dependência. E ao invés deles conquistarem o que é deles, você que vai conquistar. Já pensou? Ele precisa de ajuda para amarrar um cadarço. Já tem uma idade que dá para tentar. Não, a gente vai lá e amarra, porque é mais prático. Eles iam demorar cinco minutos e eu não tenho, eu tenho dois. Eu vou lá e amarro. A gente não está ensinando eles a conquistarem, a se forçarem, a se aprenderem. Não está. A gente não está deixando eles terem nem serotonina, nem endofina nessa brincadeira. Então dê mais autonomia. Ensine-os a conquistar. Valorize as conquistas. Isso é muito importante. E lembra que o nosso universo é muito mais amplo do que das crianças. A gente tem problema com trabalho, a gente tem problemas que a gente considera mais sérios. Para eles, de repente o cadarço é o mais sério do que eles conhecem. E se a gente desvaloriza o que para eles é sério, o que para eles é importante, ele não vai se sentir valorizado. Então a gente tem que também colocar as nossas expectativas dentro do universo infantil. Uma briguinha com duas amiguinhas na escola, com 10 anos. Falei amiguinhas, mas já tem 10 anos. A gente fala, ah, daqui a pouco vocês se resolvem. Para elas, acabou todo o que elas imaginaram de amizade, de companheirismo. Valide esse sentimento. Fala que você entende. Ajude nas soluções, mas não solucione por eles. Deixe que eles consigam solucionar seus próprios problemas. Consigam negociar seus próprios problemas. E novamente, sempre dependendo da idade. A gente não pode cobrar esse tipo de maturidade para uma criança de 4 anos, por exemplo. E eu falo muito mais sobre isso, mais detalhado, no meu segundo livro, Amor Maior Que Eu. Tem aqui no descritivo. Vou deixar aqui para você também. Você pode comprar ele na Amazon, que é entregue em todo o Brasil. Pode comprar também no site da Juruá, da editora. Usa o cupom MONICA10 e ganha 10% de desconto. E ele também está à venda na versão digital. Não só aqui na Amazon brasileira, mas também lá na Europa. Meu livro chegou na Europa. Eu estou chique, mas eu estou numa chicosidade. E aqui tem um capítulo inteirinho falando sobre ciência da felicidade. E a importância de você ser feliz para o seu filho ser feliz também. Porque mãe carente gera filho dependente. Agora mãe feliz tem filhos felizes. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir para mim. E eu te vejo no próximo vídeo.